São sete horas e vinte e três minutos, o desenho feito pelo Senado, jornalista Beto Almeida, mostrou uma aprovação, uma votação sem atropelos nessa terça-feira. E nós temos agora a redação final já publicada pelo Senado do texto da proposta de emenda à Constituição Federal, fixando a data de quinze de novembro para a realização do primeiro turno das eleições. Não tivemos dificuldades na votação do Senado, no primeiro turno, sessenta e sete votos favoráveis, no segundo turno, sessenta e quatro votos a favor da proposta de emenda à Constituição Federal. Agora, o texto será apreciado pelo plenário da Câmara Federal e nessa conversa do presidente Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara Federal, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ficou a manifestação transmitida pelo presidente da Câmara Federal de que será votado o texto nessa quinta-feira e, pelas palavras do Rodrigo Maia, esse texto será também aprovado do jeito que saiu do Senado. Tanto é que o presidente Davi Alcolumbre já programa para a próxima sexta-feira a promulgação da emenda à Constituição Federal, definindo as mudanças no calendário das eleições municipais. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Já existia essa previsão, Luziano, de que no Senado o quadro de parlamentares, de senadores, por ser apenas oitenta e um na casa, seria muito mais tranquila. Na Câmara dos Deputados, embora já haja esse entendimento de que a matéria, sim, deverá passar, deverá haver mais pressão sobre os parlamentares, sobre os deputados federais. Afinal de contas, Luziano, os deputados estão mais presentes no dia a dia da vida dos municípios. Estão ali sofrendo, de algum modo, maior pressão dos prefeitos e também dos vereadores, que muitos pressionam, inclusive, por adiamento mesmo das eleições ou por mudanças mais profundas na atual legislação que está prevista para as eleições. Só que tem um detalhe aí, por exemplo, muitas coisas das sugestões que foram apresentadas lá não passaram. A ideia, por exemplo, Zeno, de se permitir o voto facultativo foi uma das questões que não passou no Senado. Não creio que vai passar na Câmara também. Quando eu digo o voto facultativo, porque hoje o voto é obrigatório, ele só é facultativo para quem tem menos de dezoito anos e para quem tem acima de setenta anos. Existia duas hipóteses, abrir geral, ou seja, facultar, deixar o voto facultativo geral em função da pandemia ou deixar o voto facultativo para uma faixa etária dos sessenta anos, ou seja, uma faixa antes dos setenta. Isso não passou. Outra coisa também que eles queriam, Zeno, era os horários ampliados de votação, que era algo que havia sido discutido. Por exemplo, ampliar esse horário de votação, seja entrando até as vinte horas ou até colocando em dois dias de votação. Esse aspecto também não foi contemplado, não passou na Câmara, no Senado. Pode ser que isso passe na Câmara? Eu acho, Zeno, que pouco provável, porque é o seguinte, como tem pressa, há uma determinação nesse sentido, se essa mudança for feita na Câmara, por exemplo, vai ter que voltar novamente para o Senado. Você citou sugestões, Beto, que foram apresentadas como mudança no texto original da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição Federal. Na realidade, foram quatro destaques. Você citou três e o mais polêmico foi apresentado pelo PP, Partido Progressista, e a proposta foi defendida pelo líder da bancada do PP no Senado, Ciro Nogueira, defendendo que as eleições municipais fossem transferidas para dois mil e vinte e dois, coincidindo aí com as eleições para a presidência da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Foi o tema mais polêmico durante a sessão do Senado, mas ali estava o sentimento de uniformidade sobre a necessidade urgente de aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Tanto é, Beto Almeida, que dos sessenta e sete senadores presentes no segundo turno da votação, cinquenta e um, cinquenta e três votaram contra a mudança sugerida pelo PP para as eleições municipais serem realizadas em dois mil e vinte e dois. Ficou aberta também a possibilidade do Congresso Nacional voltar à discussão desse tema se em meados do mês de novembro ou no início do mês de novembro nós tivermos uma situação mais preocupante na área da saúde pública, na área sanitária, isto é, se nós não tivermos um decréscimo significativo no número de pessoas infectadas pelo coronavírus. porque a grande preocupação nesse debate sobre o adiamento das eleições é evitar que as aglomerações marcantes em qualquer processo eleitoral, em todas as etapas da pré-campanha e da campanha, venham a contribuir para a expansão do vírus da Covid. E sobre isso, Luziano, já pelo menos foi permitido aí a possibilidade de realização de pleitos diferenciados em determinadas regiões, em determinadas cidades, dependendo da situação sanitária nesses municípios. Agora, olha só, é uma preocupação que se concentra para o dia da eleição, de possibilidade de mudança do dia da eleição, se naquele período da votação que está prevista, por exemplo, quinze ou vinte e nove de novembro, não houver condições sanitárias devido aos casos de Covid muito presentes em determinados municípios. E aí sim, se fará uma eleição diferenciada. Mas eu pergunto, Luziano, e se durante a própria campanha ocorrerem casos, porque a campanha agora foi ampliada, o prazo agora de uma campanha vai ter no mínimo três meses, tá certo? Três meses. São três meses que esses políticos, que os candidatos a vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, eles terão agora para fazer campanha, muito além do que estava previsto. Apesar dessa situação, eu pergunto o seguinte, e aí, se nós tivermos crise sanitária, aumento de casos em determinados municípios em plena campanha, como é que fica isso? É um dos pontos que se questiona, que pode até levar ao adiamento realmente, em vários aspectos das eleições, pelo menos em pontos localizados. Se acontecer, por exemplo, de um Estado todo, todo, vamos imaginar, um Estado todo, que é o pior cenário, ele entre em lockdown, seja preciso adotar medidas mais restritivas, aí vai precisar da autorização do Congresso Nacional e do próprio Tribunal Superior Eleitoral para fazer uma eleição específica para esse Estado. Vamos torcer, Beto Almeida, e acompanhar as ações do poder público no combate à pandemia do coronavírus, para que não precisemos ter essa situação que você acaba de...